Será que os judeus estão cancelando e boipotando o livro e filme O Menino do Pijama Listrado? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Momento Holocausto e hoje é para falar a respeito de uma polêmica que circulou nas redes, especialmente da Europa, mas que acaba afetando diretamente aqui no Brasil, que é em relação ao livro O Menino do Pijama Listrado e algumas críticas que circulou nessas redes que muitos acabaram interpretando como grupos de judeus que estavam boipotando a história. Eu vou explicar que não é bem assim. A trama se passa ali, inicia focando em uma família, uma família de nazistas que vivia em um grande centro e é obrigado a se mudar para um local mais afastado, uma espécie de cidade do interior, porque o chefe daquela família ali, um oficial nazista, vai se tornar o comandante de um campo de concentração. A partir daí, toda a história passa a envolver o olhar e a perspectiva de uma criança, que é o filho desse oficial nazista chamado Bruno. O personagem Bruno, se sentindo muito isolado, até por ter feito uma mudança muito drástica em sua vida, deixando amigos em outras cidades, ele resolve explorar o local onde vive e ele encontra pessoas ali que estão em um campo de concentração, mas ele não consegue identificá-los dessa maneira. Por isso o título do filme é O Menino do Pijama Listrado, porque ele identifica aquelas roupas dos prisioneiros de campos de concentração como grandes pijamas. E em um dado momento do livro, muito à frente no livro, nos capítulos, ele encontra o Samuel, que é um menininho prisioneiro e eles passam a ter grandes diálogos através da cerca que os separa. O ponto crítico em relação a um grupo de judeus que tem levantado essa polêmica a respeito do livro não é a história em si, mas o fato de que esse livro tem sido utilizado como um material didático em muitas escolas para se explicar o holocausto, inclusive aqui no Brasil. E utilizar o livro O Menino do Pijama Listrado para poder iniciar jovens, crianças, a respeito do holocausto é praticamente um desserviço e a gente pode enumerar aqui inúmeras inconsistências e tenta apresentar ali que acabam mostrando uma total incongruência com o fato histórico. O personagem Samuel, que ele é apresentado no livro ali, alguns capítulos à frente, que em diversas vezes ele está na cerca ali e conversando com o personagem Bruno, ou até mesmo fugindo de suas obrigações. E a gente sabe que no período da Segunda Guerra Mundial, principalmente no período em que os campos de concentração estavam ativos, dificilmente esse tipo de coisa aconteceria. As crianças ou seriam exterminadas imediatamente, isso ocorre cada vez mais ao fim da guerra, ou elas estariam sendo submetidas a trabalhos forçados. Não haveria tempo vago para poder interagir com o mundo externo ou até mesmo fugir de suas obrigações. Um outro ponto também que a história não contribui é dar a entender que o personagem Bruno é um completo ignorante a respeito do conflito em que seu país vive. Mesmo sendo uma criança, por lei, filhos de oficiais nazistas, eles deveriam ingressar à juventude hitlerista. Então, eles eram ensinados a respeito de seu papel dentro da Alemanha nazista. Escolas que ensinavam não só a saudação a Adolf Hitler, toda a veneração que eles deveriam ter ao Führer, mas também da importância que a guerra iria ter para poder reerguer a Alemanha mais uma vez no cenário europeu. E também eles eram ensinados a respeito do antissemitismo. Então, o livro acaba não contribuindo muito para esse aspecto. Particularmente, gosto da história. Infelizmente, algumas pessoas sequer sabem que o livro é uma ficção, ele não é uma história real, mas ele acaba focando muito, sim, no personagem, no oficial nazista ali e no seu drama. O filme tenta passar uma imagem de consequências a partir de suas escolhas. Então, todo aquele drama do oficial nazista, ao ver a perda de seu filho, junto com outros judeus, acaba sendo um destaque maior do que o próprio extermínio de 6 milhões de judeus em toda a Europa. Então, o ponto não é a história, o ponto não é o livro O Menino do Pijama de Estrado, o livro ou o filme, mas sim utilizá-lo como material didático para poder explicar o holocausto para as futuras gerações. Nós temos inúmeras publicações e livros que podem servir para esse propósito, inclusive o diário de Anne Frank, é muito recomendável que ajude essas pessoas a entender o conflito. E nós precisamos ter a sensibilidade de que o holocausto é sempre um tema muito sensível e a percepção, o senso comum, muitas vezes, acaba não batendo de frente com a realidade. Então, é fundamental para nós mantermos a história fidedigna como ela realmente foi. É isso, pessoal. Se você quiser aprender mais a respeito do holocausto, da Segunda Guerra Mundial, se inscreva aqui no canal. Dê um pulo lá nas minhas redes, no Instagram, arroba momento holocausto, e eu conto com vocês.